Música Alô amigos do Mato Adventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo de unboxing, que é aquela sessão que a gente abre camisas e outros itens que chegaram para a nossa coleção. Nem sempre são camisas, né? Às vezes são coisas diferentes. Hoje parece que é uma coisa diferente. É um item aqui que está dentro de uma caixinha, parece? Então vamos ver juntos o que é. E você que tem também coisas do Juventus na sua casa, pode também entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais para a gente conversar e ver se faz um negócio legal, porque muita gente tem coisas do Juventus que quer se desfazer. De repente vale a pena para todo mundo e todo mundo sai ganhando e as coisas ficam guardadas com pessoas que vão cuidar bem, com certeza, né? Ah, a Brianese, hein? A Brianese. É, isso aqui é um jogo de botão do Juventus. Eu falei aqui Brianese para o Silvio, porque ele é um entusiasta de botão. Ele tem na casa dele, e aqui está, acho que é a Brianese, né? A caixa pelo menos é. A Brianese é uma marca de botões muito famosa aí, que nos anos 80 e 70 também, até o final dos anos 90 fabricou botões, né? Parece até que ela está negociando com o Juventus para fazer botões de novo, né? Então, quem sabe, teremos botões novos, mas enquanto não tem novos, temos antigos. E nesses antigos, nós temos, eu estou abrindo onde não deve, porque está aqui embaixo, né? Ah, falei. Olha só que legal, deixa eu arrumar aqui. Isso aqui está errado, né? Agora sim. Olha só que beleza, hein? Um joguinho de botão. Então, isso aqui é um item que deve ser dos anos 80 mesmo, final dos anos 80 talvez. Eu lembro que na escola, quando eu estudava, tinha esses botões aqui na sala de jogos, né? Então, era uma coisa legal. Estou aqui sofrendo para tirar algum deles para poder examinar, mas eu examino depois, né? Então, se você gostou desse vídeo, se você jogava botão, você pode comentar aí com a gente se você tem ou já teve um botão do Juventus. A gente aqui, no caso, tem esse aqui. E a gente vai guardar aqui para não estragar, né? Mais um item, então, legal do Juventus bacana para a gente ter aí e trazer então para vocês. Mas, eu acho que, eu não sei se é Breanese, a caixa pelo menos é, mas o botão eu não tenho certeza, né? O Silvio, que é um especialista, vai olhar aqui. Então, na semana que vem, a gente volta com mais vídeos do manto do Juventino, do unboxing. E você pode curtir e compartilhar, como eu falei, comentar se você gosta de botão, se você já teve botão do Juventus, se você já teve. E a gente se vê no próximo vídeo. Siga a gente nas redes sociais também para continuar acompanhando as novidades da gente e saber quando tem um próximo vídeo, tá bom? Até mais!